Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Não, 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 não vai Não, 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 não vai Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová 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 Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová